Boa tarde. Boa tarde. Já estamos ao vivo já, né? Será que a gente já pode começar? Acho que já. Então, gente, boa tarde. Eu me chamo Ruth, eu sou militante do Levante, e eu contribuo aqui com algumas tarefas no estado do Pará, né? E no município de Marabá. E aí a gente está aqui nesse processo de trabalho de base, em enraizamento da juventude. Eu estou muito feliz em estar participando dessa live. Ela tem um significado muito grande aqui para o estado, para a região norte, na verdade. E fico muito feliz também de poder contar com a participação de companheiros do MST, que também constrói a juventude, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre agitação e propaganda e as experiências que a gente tem de agitação e propaganda com a juventude sem terra, mas com um olhar voltado para o acampamento pedagógico da juventude sem terra, o Zé Alves. Isso? Então, boa tarde. Vai lá, Alan, se apresenta. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Alan, sou do MST Pará, e contribuo no coletivo de cultura, aí construindo uma cultura para o nosso povo sem terra. Como a Ruth já disse, hoje a intenção nossa é falar sobre esse abril, aí que marca a nossa história, a história da reforma agrária no Brasil. E nada melhor para pautar, denunciar, do que agitação e propaganda, como uma das ferramentas de agitação da nossa massa. Como a Ruth falou, eu vou falar um pouquinho, fazer um pouquinho do que a gente vem construindo nos últimos períodos aí, sobre a questão da agitação e propaganda, e principalmente como a gente mobiliza a juventude desde 2006, né, que foi a estruturação dos coletivos de juventude no MST, e aqui no Pará a gente vem fazendo o acampamento pedagógico Ozeal Alves Pereira. E aí eu vou falar um pouquinho, né, sobre essa experiência nossa aí do acampamento da juventude Ozeal Alves Pereira. Mas antes eu queria fazer um breve histórico, né, desse movimento, desse grandioso movimento que a gente faz parte, né, que é o MST, aí, né, que nós, a juventude, aí nossos lutadores vêm construindo no Brasil desde 1984, né, aí nessa luta aí contra os lados fundiários, na questão mesmo de tentar, né, de conseguir a terra aí para produzir uma cultura, produzir alimentos saudáveis. Então, já falei, né, o MST, ele surge no Brasil em 1984, e aí vem propondo essa reforma agrária, né, para a questão de dividir a terra para o povo e colocar aí a função verdadeira da terra. Aqui no estado do Pará, o Movimento Sem Terra, ele surge em 1990, e na década de 90 surge o movimento MST no estado do Pará, né, e aí vem se construindo aí com a luta do povo, uma briga muito árdua aí contra os latifundiários, né, que tem aqui no estado do Pará, e a história do MST no Pará, ela é marcada aí pelo massacre de Eldorado dos Carajás, né, em 1996, que esse ano se completa 24 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. De 2014 para cá, né, então, assim, já falando, dando um salto, né, o MST vem se organizando, e aí o massacre de Eldorado dos Carajás não foi o fim, né, então, a partir dali a gente pauta a reforma agrária com mais força, né, então, aí, depois o massacre de Eldorado, e aí hoje a gente pauta aí a reforma agrária popular, né, então, um acordo aí, um compromisso do povo aí, firmado desde 2014 para cá, na intenção de construir a reforma agrária popular, né, como um programa cultural do povo sem terra. E aí, como a gente vai falar um pouquinho, né, da agitação e propaganda, né, e aí também é importante frisar, né, de como dentro desse movimento tão grandioso vem se estruturando os coletivos de cultura, né, então, o coletivo de cultura, né, do MST, né, que pauta também essa questão da agitação e propaganda, né, para a juventude, para toda a sua base social, começa a surgir, né, o coletivo de cultura em 94, ainda dentro do, junto com o setor de educação, né, da MST, aí em 94 começa a surgir o coletivo de cultura, né, então começa a pensar essa questão de como se organizar a partir da cultura, né, da arte. Mas também, né, vale enfatizar que a cultura, né, essa arte, né, essa mística da MST é desde o início, né, desse movimento grandioso aí que as músicas, né, as poesias incorporam aí a nossa luta. Então, o movimento é um movimento cultural aí desde sua gênese, o movimento Sem Terra é esse movimento aí que propõe uma cultura para o povo sem terra e todo o Brasil. Então, já falei, em 94 começa a surgir o curso coletivo de cultura, em 96 também é um marco muito grande, né, para o MST, que é um encontro nacional, né, de músicos, né, do MST, então aí, a partir daí, começa a alavancar aí a questão dos coletivos de cultura, né, então pensar as linguagens artísticas para animar o povo, e em 96 teve um grande encontro de músicos em Brasília. E a partir daí começa também a ser pensado essa questão de como o movimento é um movimento orgânico também, né, que pauta a animação, né, a cultura, a arte, também como um instrumento aí que compõe a reforma agrária. E aí, a partir daí, começa a ser pensada, né, então, aí nos anos 2000 começa a ser pensada a questão da cultura, né, diversas linguagens para animar o povo sem terra, né, que é necessário para manter a animação. Então, começa a pensar diversas linguagens, tanto o teatro como a música, né, então, a agitação em propaganda, o audiovisual, né, que também é um instrumento aí que dialoga com a sociedade. É, mas assim, né, como eu já falei, a poesia e a música é um instrumento que mais incorpora a cultura sem terra, né, como está presente em todos os nossos espaços aí, esses dois elementos aí que fortalecem a nossa mística. Vale lembrar, né, então, a Asicas aí, né, que fortalece, música para pauta à educação, então, ela sempre lembra aquela, pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Então, é uma música aí que vem, que anima, né, o povo aí, quando a gente já ocupa a Secretaria de Educação, né, para pautar também a educação como um instrumento necessário para a classe trabalhadora. É música que pauta, né, que dialoga com a juventude, né, também que é aquela, Então, são diversas músicas aí de diversos sentidos para poder pautar, né, e denunciar, seja aí durante as nossas mobilizações. A Gueda de Minas, ela fala, né, a arte, ela tem que ter uma dimensão, assim, que pauta, né, uma realidade, né, e como essa arte, ela projeta uma realidade futura, né, então, a arte aí no Movimento Sem Terra, ela tem um caráter muito forte, né, então, e nós pautamos uma arte, uma cultura que se diferencia da cultura capitalista, né, dessa indústria cultural que adentra os nossos territórios aí para desfazer a nossa identidade sem terra, né, então, essa arte que o Movimento propõe é essa arte que educa a consciência, né, principalmente a da juventude, do nosso sem-terrinha, de homens e mulheres aí da nossa fase social. Também, né, a gente, como já falando de cultura, né, eu queria só ler duas, uma relação da arte e cultura no MST, que está na castilha da reforma agrária aqui, né, e cultura do MST, então, que fala, né, que o nosso dever é compreender a arte como elemento fundamental da cultura, né, então, é um dos nossos pontos aí da relação arte-cultura no Movimento, conceber as ações artísticas como elemento de tática também, então, né, é uma tarefa nossa do movimento, e garantir que todos sem terra tenham o direito ao fazer artístico, né, como expressão humana de criação, também é uma pauta nossa aí, e compreender a estrutura orgânica do MST como dimensão formativa da nossa cultura, também é um dos nossos elementos aí de pauta, a arte deve ser potencializada como expressão de luta e trabalhada para além dos coletivos, né, de cultura, então, a arte aí, ela tem esse papel de adentrar aí todos os espaços aí dos nossos movimentos, não só do MST, mas também do Levante e de todos os movimentos sociais. Como o MST também, né, pauta muito essa questão, né, da formação, então, eu também queria falar um pouquinho de como vem sendo estruturada, né, essa formação para a consolidação da agitação em propaganda, né, então, a agitação em propaganda, né, ela vem sendo pautada desde 2003, né, no MST, começa a ter um olhar mais para essa questão da agitação em propaganda, né, então, aí, um legado, né, da Revolução Russa de 1917, aí, que o movimento tomou para si e busca, aí, utilizar essa questão da agitação em propaganda, então, como o Rafael Vilasboa, ele fala, né, a história da agitação em propaganda no Brasil ainda está para ser contada, né, então, assim, a gente pauta, a gente faz agitação em propaganda, mas, assim, ainda ela precisa ser intensificada e contada, e a juventude tem esse papel, né, de construir essa agitação, propagandear nossos elementos, nossa luta e toda essa construção. Então, essa agitação em propaganda, ela é um conjunto de método, né, e aí que a gente utiliza, já falei, né, através das linguagens artísticas, e a gente vem, utiliza, né, para denunciar, para animar, e fazer todas as nossas lutas. E o urgente, né, que essa agitação em propaganda, ela se intensifique e que essa história, ela tem que ser contada, né, e a juventude tem esse papel, né, de construir essa agitação em propaganda, e o Leni falava que a necessidade mais urgente do povo da evolução russa era a educação política, então, essa educação, né, que a gente propõe, nessa animação, esse todo dos movimentos, ela parte a partir dessa agitação, dessa propaganda aí que a gente vem construindo, do que a gente acredita. E, né, também vale lembrar que a agitação em propaganda, ela é a formação do militante, né, então, não adianta dizer que a militante tem que ter essa animação, esse ato de falar, de dialogar com a sociedade aí, de todos os meios aí, né, de dominar essas linguagens para a gente poder dialogar com o todo da sociedade. Essa agitação em propaganda, né, então, no MST, aí ela, aí nos anos 2000, né, no início dos anos 2000, ela vem muito assim, permeando através das marchas, né, dos acampamentos e assentamentos do MST, então, vai sendo construída, e as marchas também, né, então, em 2005, tem um grande marco que é a marcha, né, pela reforma agrária, a marcha nacional pela reforma agrária, e ali naquela marcha o MST constrói essa agitação em propaganda através da linguagem artística, né, do teatro, né, tem até um livro que fala, que conta, né, as várias peças, e aí que tem uma que marca muito, que é a face da justiça burguesa, né, que é uma peça aí construída referente ao massacre de Adorado Escarajás, que foi projetada nessa marcha, então, a marcha todinha foi projetada aí através dessa linguagem artística do teatro, e lá foi apresentada, né, com os bonecos gigantes, com frente ao Congresso Nacional, né, através de muita luta, conseguiram apresentar, lá na frente do Congresso, ali no Planalto, a peça aí com vários camponeses de todo o Brasil, então, isso é uma agitação de propaganda, né, então, o MST marchando, e ao mesmo tempo construindo essa história, né, de pegar o texto, passar, e todos sem terra ali, né, pegando o texto, fazendo arte, durante a marcha. Um outro marco, né, também da agitação de propaganda foi no Congresso de 2010, também, que teve uma grande brigada de agitação de propaganda, né, o sexto Congresso Nacional do MST, então, a juventude pegou pra si aquilo, né, e teve, reconstruiu uma grande brigada, né, de animar o Congresso Nacional do MST, né, e cantar, e fazer coros, né, então, aí também foi um outro grande marco aí do movimento, nessa construção da agitação de propaganda. E também a Brigada Nacional de Agitação e Propaganda, Carlos Marighella, que acontece todo ano em São Paulo, também no mês de abril, que aí fortalece a nossa celeira aí de agitação e propaganda. Também, né, a gente propagandia nos estados a partir, né, dos coletivos, então, temos vários coletivos, né, nos estados aí, em todo o Brasil, então, esses coletivos formam essa agitação e propaganda pra animar nossas feiras, animar nossas mobilizações de luta, né, também, as brigadas de trabalho de base, também, né, que não deixa de ser uma agitação, uma propaganda do nosso movimento. E também, aqui no estado do Pará, a gente tem uma experiência do coletivo de teatro Banzeiros, né, que é um grupo de jovens, né, também um grupo que eu faço parte, que a gente vem construindo essa denúncia a partir da mística, dos coros poéticos, né, do teatro. E aí, a gente vai construindo essa denúncia a partir da agitação e da propaganda. essas formações, né, também, né, pra que aconteçam, né, esses espaços, né, essa agitação da nossa base. Aqui no MST, a gente faz os cursos de formação política, né, então, os cursos básicos, escola estadual, os cursos de formação, né, de diversos sentidos, então, sempre a arte, a cultura, ela tá lá, né, no formato das oficinas, a gente vem construindo aí esse legado das agitações e propaganda aí da gente próprio e deixada aí pela Revolução Russa de 1917. Também temos a escola de arte, né, as escolas de arte, então, acontece que já realizou também uma escola de arte, aí a gente explora em diversos sentidos, né, então, a escola de arte aí, que a gente fala, né, todo sem terra fazendo arte e as escolas de arte ficou pra isso, então, desde o sem terrinha ao camponês que planta lá no seu lote, faz arte no movimento sem terra e participa dessas escolas de arte. Também, né, a gente tem uma formação que é a partir da Brigada Patativa da Saré, né, também que é a Patativa da Saré que explora as linguagens do teatro, né, artes, artes cênicas e vem construindo também a partir desse desse legado aí, né, do Augusto Boal, aliás, né, também do Bertol de Brecht, essa construção aí da animação da nossa juventude. Acho que já fiz um resgate, assim, né, já falei muito, mas agora eu vou passar um pouquinho pra uma experiência muito importante que a gente vem construindo, né, aqui no estado do Pará, mas vale lembrar que o acantamento pedagógico, né, ele se nacionaliza, então, internacionaliza também a nossa luta, né, então, todo ano a gente constrói o acampamento pedagógico, né, e sempre tem gente, né, de outros estados, de outros países vivenciando essa experiência grandiosa aí que é o acampamento Ozeal Alves Pereira. Desde 2006 a gente constrói, então, Ozeal Alves Pereira foi um jovem, né, então, o acampamento leva-se, como a maioria sabe, Ozeal Alves Pereira era um jovem militante animador da marcha, né, interrompido em 1996 e a gente pega esse legado pra gente e tenta construir aí esse, 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 esse percurso da animação de Ozeal Alves Pereira. Então, o acampamento pedagógico, né, marca o abril vermelho, o movimento sem terra e a juventude constrói em Eldorado dos Carajás desde 2006, né, esse espaço aí de formação e política e cultural. Então, esse ano a gente ia fazer o 15º acampamento, porém, a gente, como todos sabem, todas as atividades foram canceladas, então, a gente espera o 15º acampamento pedagógico o ano que vem, toda a juventude sem terra, né, a juventude do Levante, a juventude da Amazônica, da Via Campesina, pra fortalecer esse grandioso espaço aí que é o acampamento pedagógico. Então, o acampamento pedagógico, ele é um espaço muito forte, além da gente lembrar, né, a fazer a memória, né, daqueles 19 trabalhadores que foram assassinados ali naquele lugar, é um legado que a gente pega pra gente e a indignação se torna um ato de denúncia, né, um ato de agitação e propaganda, né, e a juventude constrói isso ali durante 10 a 17 de abril todo ano. Então, esse ano ia fazer 10 anos de acampamento e eu sempre vejo essa necessidade de cada vez fortalecer mais aquele espaço, né, não deixar cair, né, essa memória, esse legado aí que a gente tem, né, um grande espaço de denúncia e também de pautar a reforma agrária em todo o Brasil. Então, o acampamento pedagógico, ele não tem noite, assim, noites, ele tem, até a noite a escuridão é poética lá, né, então, na madrugada, a juventude animana, a juventude fazendo arte, cultura, e a gente amanhece o dia, né, com já o despertar, né, com a música, então, a gente pauta muito a música como um elemento que educa os sentidos, né, no acampamento pedagógico, então, a música tem esse papel, então, desde o alvorecer às 5 horas já começa a música a despertar o nosso sentido, que a gente é um lutador e é juventude que necessita ouvir e pra poder falar, né, a música que ganha essa dimensão lá no acampamento. também a gente constrói muito no acampamento o espaço uma vivência de uma prática militante, né, que também aguça a nossa literatura, então, através da leitura também, então, é necessário ir pra luta, mas também estudar, então, lá no acampamento pedagógico também a gente constrói esse espaço aí da vivência de uma prática militante, né, tanto pra leitura como também pro trabalho, dependente da necessidade do momento, e aí a gente vai construindo essa programação no acampamento pedagógico. As plenárias de formação também, né, que acontece lá no acampamento pedagógico, todas muito importantes, a gente traz diversos elementos, tanto a gente pauta a reforma agrária, popular, a gente fala da educação, né, a luta, né, conjunto aí dos movimentos, a arte, a cultura, então, são diversos temas, assim, muito enriquecedor, né, que fortalecem aí a nossa arte e a nossa mística. Também, né, temos as oficinas, as oficinas, ela acontece no período da tarde, então, as oficinas, ela tem esse papel de fortalecer, né, esse, essa arte, essa cultura, né, esse momento de agitação e propaganda, então, acontece a oficina de extensio, oficina de teatro, oficina de dança, e aí, a gente vai construindo isso coletivamente, essas diversas linguagens, é no momento das oficinas. E, né, às cinco horas, que é o horário de fechar, que foi o horário que aconteceu o massacre, a gente fecha a BR e faz essa socialização das oficinas lá, para todos que estiver passando ali por aquele local, né, saber que ali aconteceu o massacre, então, a gente utiliza a arte e a cultura para a gente poder dialogar com o povo, né, fazer essa denúncia do que aconteceu ali em 1996, e também para animar os caminhoneiros, os moradores das proximidades que ali estão, que estão observando aquele espaço ali que a gente vem construindo. Não vou me alongar muito, mas, assim, né, o acampamento pedagógico, ele tem essa dimensão, né, então, além dessa formação, né, a juventude, ela está, a juventude do MST Pará, da região amazônica, que vem construindo esse acampamento, ela dá muito, né, muita ênfase para a importância daquele acampamento, daquele espaço, espaço, né, o que isso significa aquele espaço. Então, assim, a juventude, ela se fortalece também a partir desse legado, né, do Josiel, né, de tantos outros que tombaram ali, e de tantos outros, né, não só do massacre de Dourados Carajás, mas também de tantos outros que tombaram aqui na construção dessa luta aí pela reforma agrária, né. Sem mais delongas, eu queria só colocar alguns desafios, eu acho que é importante, né, um desafio e umas preposições para a construção da agitação e propaganda nos MSTs, nos Levantes, no MAM, no MAB, aí todos os movimentos de juventude, né, que tem juventude organizada e que ousa lutar. Eu acho que um dos nossos desafios ultimamente, né, que a gente vem sempre faltando é o enraizamento da cultura, então, a gente decidiu que todos são interna, né, independentemente de classe, raça, gênero, sei lá, é necessário fazer arte, né, para que o mundo nos ouça, então, o enraizamento da cultura a gente vem pautando e é necessário ter os coletivos organizados, então, aonde tiver juventude é necessário ter o grupo de hip hop, os grupos de dança, os grupos de teatro, é necessário a gente estar em constante movimento e as linguagens artísticas falam muito isso, né, para a gente, então, é para dialogar com a juventude tem que ter arte, tem que ter cultura ali para poder, a juventude, nos ouvir, né, outra coisa também que eu acho que nós devemos fazer é propagandear mesmo o que a gente acredita, eu acho que aí, né, ah, mas eu não sei fazer arte, não sabe fazer, mas é importante que a gente divulgue, né, isso aqui, divulgar a poesia, divulgar os vídeos, divulgar qualquer coisa, né, que traga o sentido de luta, de mobilização, é necessário, então, se não sabe fazer, divulga quem sabe, né, então, eu acho muito interessante isso, essa ideia de propagandar o que a gente acredita, também eu acho que é importante construir a nossa cultura, né, como é uma cultura política e cultural, então, é necessário que a cultura seja política, que dialogue, mas também que traga os momentos críticos, né, então, essa cultura aí, política e cultural. e também eu acho importante pegar os legados, né, eu sempre vou falando assim, né, de como a gente absorve o legado, né, no teatro do Augusto Boal, né, na poesia do Bertold Brecht, no cinema, né, Glauber Rocha, na literatura Antônio Cândido, e aí na música, né, nossos cantadores aí, mas também tem, sei lá, Belchior, músicas que educam, né, os sentidos, e eu acho importante a gente pegar esses legados aí das artes plásticas, né, da Carla e diversos artistas que traz, né, que fortalece a nossa arte e a nossa cultura. Na ideia de que fique em casa e não em silêncio, eu acho, ultimamente, a gente tem que aprender a dominar mesmo a questão mesmo da mídia, né, da comunicação, então, também, a agitação em propaganda é isso e é isso que a gente está fazendo aqui agora, então, nesse momento, a gente vê aí um grande levante, né, da dominação da tecnologia e dos meios de comunicação para tentar chegar aí a todos os espaços. Então, é importante também dominar os espaços de comunicação. E, também, né, para finalizar, vale lembrar que a mente da juventude é meio que uma terra fértil, né, então, se a gente não ocupar, né, o capital, né, o capitalismo vai lá e ocupa com suas músicas, né, então, com o que eles oferecem. Então, é importante estar em constante mobilização, em constante formação com a nossa juventude aí. E é isso, a juventude que ousa lutar constrói o poder popular e obrigado pelo convite, o Levante Popular, aí, que está sempre na luta com a gente. Muito bom, Alan. Na luta de classes, todas as armas são válidas, paus, pedras e poesias. A agitação e propaganda, ele, na verdade, a gente utiliza o termo agitiprop, né, que sintetiza agitação e propaganda, e Lênia afirma que agitação e propaganda é uma forma de, que agitação é uma forma de passar uma mensagem para muita gente, e a propaganda é uma forma de passar muitas informações para pouca gente, né, com o objetivo de elevar o nível de consciência do povo. E aí, esses termos, eles têm que andar juntos, assim, eles têm que se construir na prática de maneira conjunta. A agitação e propaganda, ela tem essa, essa facilidade, né, de conversar, de dialogar com o objetivo de conscientizar, animar e elevar a moral do povo. A agitação e propaganda, ela tem que falar, expor, né, a verdade que está sendo colocada. É um processo de formação também, um processo de educação do nosso povo. E ela também, ela vem fazendo um processo contrário ao que a direita, que o capitalismo faz com o povo, que é o processo de alienação. Então, a gente atua nessa, fazendo esse processo, né, de contrário aí a esse sistema capitalista que a gente vive. E aí, é importante a gente lembrar que ao longo dos anos, a agitação e propaganda, ela se manifestou de maneiras diversas em inúmeras revoluções, né, mas ela cumpriu sempre o mesmo papel de conscientizar a população. Então, a gente tem aí exemplos, o Alan citou a Revolução Russa, né, mas a gente tem exemplos da Revolução Cubana, a Revolução Sandinista, enfim, entre outras, entre várias, que também tiveram processos de agitação e propaganda e que tiveram processos de agitação e propaganda com protagonistas da juventude. Então, era a juventude organizando esses processos. Aqui no Brasil, a gente tem meados dos anos 60 que os movimentos sociais, eles começam a enxergar na conjuntura a necessidade de criar uma nova maneira de organização, né, e aí a gente percebe que o programa de Lênis sobre a gente próprio começa a ser amplamente divulgado. e aí a gente tem exemplos aí da construção do CPC, que é o Centro Popular de Cultura que foi organizado pela União Nacional dos Estudantes, né, e aí essa experiência ela foi muito importante, tem um saldo, se traz um saldo muito importante para os movimentos sociais em relação à agitação e propaganda, embora tivesse um perfil, assim, né, dos estudantes, políticos que vinham com o objetivo de contrapor os espaços culturais que já existiam naquele momento. Então, eram peças gratuitas, peças com uma linguagem mais acessível. E aí, nesse momento também, nesses anos 60, a gente viveu o golpe militar, né, então, a repressão naquela época era muito forte, muito grande. Muito a gente perdeu culturalmente com a censura musical, com o fechamento de vários teatros, enfim, o exílio, inclusive do Augusto Boal nesse momento, né, que mesmo exilhado, mesmo em exílio, ele conseguiu fazer uma sistematização do que era esse coletivo do teatro do oprimido, né, e trouxe esse saldo, traz esse saldo político para a gente até hoje. Então, essas experiências, assim, ao longo dos anos vêm forjando o que hoje a gente compreende como agitação e propaganda. E, a agitação e propaganda, ela foi tomando força nesse processo da ditadura, mesmo que internamente, né, com grupos se constituindo de maneira escondida, né, enfim, se organizando ali para não, mesmo nesse processo de repressão. E aí a gente tem o contexto do surgimento do Sistema Nacional de Televisão, que fez com que fez com que os militares, a burguesia, expusesse um sentido de cultura muito diferente para o povo, sabe, construísse um sentido de cultura que excluísse, na verdade, o povo brasileiro daquele processo. Então, existia a ideia de que arte e cultura eram para os ricos, eram simplesmente para os ricos. Então, foi difícil, assim, esse processo, tudo isso dificultou o enraizamento da agitação e propaganda no seio dos movimentos populares, mas também no coração, né, do nosso povo. E aí, a gente tem como referência as experiências do MST nesse processo de agitação e propaganda, e desde a sua formação, na verdade, eles começam construindo os grupos de teatro, porque, de fato, tem esse enraizamento muito forte com a música, com a cultura que a gente chama de cultura popular e que a gente constrói que essa cultura popular do resgate dos nossos valores e elementos que muitas vezes são os negados, né, e ao longo do tempo o MST foi construindo esses processos de formação que são os processos que, que são os processos que falam da agitação e propaganda, né, que são os nossos seminários, os nossos acampamentos, que acumulam muito dessa ferramenta, tanto na prática, como na teoria, né, e aí a gente, nós, do Levante Popular e da Juventude, também bebemos, né, dessa fonte, desde as construções dos acampamentos, aí, da juventude e da cidade, juventude do campo e da cidade, de 2008, né, e mais fortemente com a nossa experiência de nacionalização em 2012, com os escrachos, né, que foi quando a gente se nacionalizou, ficou mais conhecido, assim, a nível nacional, os escrachos, que também é uma tática da agitação e propaganda, que é o objetivo de denunciar os torturadores da ditadura militar. Então, assim, dessa forma, a gente vai acumulando, né, e ao longo desses anos, a gente vem sistematizando também essas experiências, pra gente, sistematizando e também levando essas experiências pra outras organizações. eu fico muito feliz, por exemplo, em ver outras organizações de esquerda usando as nossas ferramentas de agitação e propaganda, se apropriando dessas ferramentas, compreendendo a importância dessas ferramentas. A gente vê que tem dado certo, né, a gente vê que tem dado certo a música, o teatro, a nossa batucada, né, os nossos sarau, os sarais, enfim, a gente vê que tem dado certo. E aí, falando um pouquinho mais, assim, da nossa experiência no acampamento pedagógico da Juventude Sem Terra, que é um espaço, assim, incrível, um espaço que nos leva, assim, nos eleva, né, na realidade. É um momento muito importante pro Levante, principalmente pra região aqui, pra região norte, pra região do Pará, porque a gente entende que é crucial a militância conhecer a história do seu povo. É crucial pra gente fazer parte dessa construção de identidade, sabe, desses militantes. E o acampamento da Juventude Sem Terra, ele consegue resgatar essa história que muitas vezes nos é negada, né, então, assim, quantos livros hoje, quantos sites discutem, falam sobre esse massacre, né, expõem a verdade do que aconteceu com os centenas e centenas de trabalhadores e trabalhadores sem terras naquele ano de 1996, né, então, é muito marcante pra gente construir um acampamento da juventude naquele espaço, naquele espaço que tem essa simbologia muito forte, né, então, lá tem o monumento das castanheiras, também tem uma casa da memória, né, que foi construída recentemente com o objetivo justamente de resgatar essa simbologia da luta pela reforma agrária, assim, do quanto foi importante pra gente esse marco do massacre, sabe, assim, aumentou a luta de uma maneira grande, internalizou, internacionalizou, como o Alan colocou, então, assim, hoje a gente é visto e é conhecido, o Movimento Sem Terra é visto e conhecido internacionalmente, né, por conta dessas lutas pela reforma agrária, por conta dessa organização que ele tem, dessa identidade, desse laço muito forte com o povo, né, então, assim, esse acampamento pedagógico ele é muito emblemático, importante, assim, pra gente, ele é um processo de formação e a gente do Levante fica muito feliz, assim, em construir esse acampamento, a gente constrói, a gente desconstrói coletivamente porque a gente, de que forma, né, que o Levante se insere nesse processo, né, a gente participa, muitas vezes, é convidado pra participar dos debates, das plenárias, de oficinas, então, existe uma troca muito grande da juventude, né, naquele espaço, e é construído pela juventude, a juventude sem terra aqui, dessa região sul e sudeste do Pará, e que vem, de fato, milhares de pessoas, vem a galera do Maranhão, vem a galera de Brasília, vem a galera de São Paulo, inclusive teve um ano, acho que foi 2016, né, que o acampamento da juventude teve um caráter nacional, e a gente também teve a, teve o lançamento do livro de agite próprio como cultura política, teve a participação do Rafael Vilas Boas, também, nesse espaço, e aí foi que a gente começou, assim, ampliar mais a nossa relação, a construção de Levante e MST no acampamento, então, a gente começou a intensificar mais essa relação, mas desde 2014, o Levante constrói, assim, o acampamento da juventude junto com o MST, né, em 2014, a gente participou de um escracho contra um latifundiário da região, né, de Corionópolis, e foi muito emblemático, né, participar de uma marcha com a juventude para denunciar também um torturador da guerrilha, né, também, naquele momento, mas um dos grandes, um dos grandes latifundiários também de terra, né, nessa região aqui, então, a nossa região, ela é muito marcada por esses conflitos territoriais, essa disputa da terra é marcada pelo sangue da classe trabalhadora, então, a gente fazer esse resgate é muito importante, e aí, desde 2015, a gente tem participado com as nossas oficinas, levando a nossa batucada, levando o extenso, e fazer essa relação da juventude, da cidade, com o campo, é algo muito incrível, né, porque a gente chega para dar uma oficina nesses espaços, e a galera já tem muito acúmulo, porque, como o Alan colocou, o povo do campo já tem uma relação muito profunda com a música, com a arte, assim, porque faz parte do cotidiano mesmo, da dinâmica de vida, de sentar, enfim, essa militância já tem isso, enraizado, então, assim, é muito diferente quando a gente chega muito rico, a construção de tudo, desde a ornamentação, a construção de um cartaz, traz uma simbologia sempre muito forte, assim, nas nossas chitas, nas flores, na palha, o significado, essa relação muito forte mesmo, com esses elementos naturais, esses elementos da terra, e aí a gente, em 2017, também estivemos presente, né, no acampamento da Juventude Sem Terra, só que, a partir de 2017, a nossa participação, assim, ao longo dos anos, ela vai aumentando, né, vai participando mais militantes nossos, e a gente vai assumindo outras tarefas dentro desse acampamento, né, a gente participa desde o dia 10 ao dia 17, com a nossa juventude, participando de NBs, construindo as suas tarefas, e o que é importante nisso tudo. Nesse acampamento, a gente consegue, a gente consegue formar, fazer com que a nossa militância compreenda que essa dinâmica de organização dos movimentos populares, que não existe tarefa menor, que não existe tarefa maior, que todas as tarefas, elas são importantes, né, para a construção do coletivo. Então, assim, a gente chega no acampamento da juventude, não tem muita coisa construída, é um processo de construção, né, a cada dia é levantada uma parte do acampamento, isso é muito bonito, sabe, a gente fazer parte dessa construção. A própria mística do espaço também, a gente sempre participa dessas místicas denúncias que acontecem cinco horas da tarde na pista, e sempre é muito impactante, né, estar naquela pista, estar naquela curva do S, perto daquelas castanheiras, né, expondo, contando uma história que foi ocultada, né, e que muitas vezes é contada de outra forma. Então, é muito importante para a gente, aí a gente utiliza diversas ferramentas do teatro oprimido, teatro de jornal, a gente, é muito forte a questão da expressão corporal, né, muitas vezes não tem como a gente fazer falas para serem ouvidas, né, de maneira alto e bom som, então a expressão é muito importante, o gesto corporal é muito importante na construção das místicas no acampamento da juventude. Então, a gente aprende isso, a gente aprende a trazer também elementos, elementos que estão presentes ali naquele local, né, das folhas, da terra, as, os instrumentos, né, as ferramentas de trabalho dos camponeses e camponesas, então a gente leva isso para as nossas intervenções, e isso é uma inovação, sabe, é um processo de reconstrução do que é agitação e propaganda, né, é uma nova forma de apresentar agitação e propaganda a partir daquilo que a gente tem, e a partir da compreensão de que a gente precisa cada vez mais espalhar aquela verdade, né, espalhar a nossa indignação, espalhar, denunciar, né, e aí a gente arruma diferentes formas, então o teatro, ele é muito, ele é muito presente dentro do acampamento da juventude, né, assim como essas simbologias. A batucada também é muito importante nesse processo de agitação, é um momento que a gente percebe, a gente vai sentindo, assim, ao longo da construção dos dias, né, do acampamento, a juventude cada vez mais se apropriando ali da batucada, se apropriando das músicas que denunciam, que pegam na cabeça, né, o Levante, ele trabalha muito as paródias, e é justamente para isso, é não para que a gente, é para que a gente escute uma música e realmente consiga tirar aquela música chiclete da cabeça e ficar com uma mensagem política, então é isso que o Levante faz, e é muito engraçado como que isso vai crescendo ao longo da construção do acampamento, assim, como que a juventude vai se apropriando, que a gente vai criando novas músicas, novas palavras de ordem, né, é um processo, na verdade, de criação, de criação mesmo, criação da arte muito grande, então é muito, essa experiência que a gente tem é muito forte, né, ano passado, 2019, a gente participou também com um bom número de militantes nossos, e a gente inclusive teve uma companheira que foi CPP, participou da coordenação político-pedagógico e contribuiu, assim, muito, com muita propriedade, assim, levando o que o Levante entende de discussão de juventude e nossos acúmulos, né, de editação e propaganda, de debate sobre o campo também, e foi um momento muito importante, teve, que a gente teve um dia que foi só o Levante, assim, teve um dia que a gente tava desde a coordenação do dia até a mística e tal, então foi um momento, assim, que a gente, pegamos o dia, assim, é nosso, vamos fazer, e a gente fez muito bonito, assim, uma mística que trazia a simbologia do S, né, a gente montou um S, assim, com as pessoas, no sentido de sem terra, no sentido de sangue, da força que aqueles trabalhadores e trabalhadoras têm. Então, assim, são muitas experiências e muitos desafios também que a gente tem nesse momento, assim, né, nesse momento que a gente vive de pandemia, onde a gente tem que readaptar as nossas estratégias de propaganda, né, de todos nós, agora, nesse momento, temos que ser comunicadores, né, do nosso projeto. É momento, assim, disso, da gente espalhar cada vez mais o nosso projeto, as nossas pautas, espalhar nosso processo de solidariedade, né, essa relação mais profunda com o povo, com a mística, né, com a construção, né, da esperança, né, de novos rumos para a classe trabalhadora. E aí, eu vou trazer um poema para vocês que eu acho lindo, belíssimo, vamos ver. Pode pairar a injustiça, pode reinar a intolerância, mas tudo será diferente, quando abriu chegar. Se a esperança ainda insiste, se a rebeldia aqui resiste, e a intransigência que dite, quando abriu chegar. Quando abriu chegar, os latifúndios serão ocupados, e nossos mortos serão vingados. Quando abriu chegar, a agitação será permanente, e a propaganda cotidiana. As canções serão de luta, e o amor será camarada, quando abriu chegar. Esse poema é um poema do André Carlos, de Oliveira Rocha, quando abriu chegar. E é um poema muito importante, sempre muito utilizado, assim, pelos companheiros da MST, que trazem essa memória do abril vermelho, da significação do abril vermelho para esse momento, né, da gente. Estão pedindo para a gente cantar uma música aqui, mas eu não sei se a gente consegue cantar. E aí, Alanto, queres cantar uma música? A gente consegue juntos. Ruth, tem muita gente, eu acho muito bonita, a gente está aqui, mas a gente está vendo os comentários, e aí muita gente aqui, que constrói o acampamento pedagógico com a gente aqui mandando alô, então, eu acho que fazer essa live é a mesma coisa de se sentir no acampamento pedagógico, aí, né, Sergiane sempre aqui, mandando mensagem, dizendo, né, se o campo e a cidade se unir, a burguesia não vai resistir. E aí também vale enfatizar, né, com a importância, né, dessa construção MST Levante, né, que vem, o Levante, né, que ocupa os espaços, principalmente das universidades, das instituições aí de ensino, e ultimamente o acampamento pedagógico, ele vem recebendo muitos estudantes, né, então é importante aí enfatizar isso, né, enquanto muitos jovens, né, que não tem contato, né, com o MST participam pela primeira vez, né, através das universidades, né, então é importante fazer esse trabalho de base aí nas universidades, né, então os universitários aí que ainda não participaram das experiências, né, e de formação, né, do Levante, do MST, então é importante construir isso, então aí a Sergiane, lembrei, aí também a Sueli, a professora lá do IFPA também acompanhando a gente, então é importante também, sempre vem contribuindo nas mesas, e esse ano, né, infelizmente não tivemos acampamento, mas ela ia estar na mesa, então é importante também mandar um grande abraço aí para o Vinícius, né, para o Lucas também, e para a Geisa também, né, que vem sempre construindo esse espaço com a gente, e estar nessa live é a mesma coisa com o acampamento, lógico. Eu acho que a gente finaliza com a música, depois a gente tenta cantar no final, mas aí eu também queria, eu queria mostrar, nós, do MST, temos essa prática de construir, né, como você já disse, de construir as coisas a partir do que a gente tem, né, então, sempre que, todo ano a gente constrói os nossos, né, os nossos materiais, né, aqui a gente está propagandeando através dos materiais, então, a gente sempre faz, aí não é tão difícil de fazer, então também é uma forma, né, dos outros coletivos, outros movimentos, pegar isso para si e construir as coisas, né, aí os caderninhos, né, de poesia, de música, né, para ocupar nos espaços, aí, né, então a gente sempre prefere fazer, e eu trouxe aqui para mostrar o que a gente constrói a partir do que a gente tem, né, então, é muito bom, né, fazer essa live, assim, para a gente poder, né, mostrar isso que a gente vem construindo, que a gente propõe, né, para os coletivos construindo, então, somos jovens, né, que estamos na luta, né, no fronte ali da batalha, e que a gente consiga, né, passar o que a gente constrói para os demais, também, né, possa ser essa pessoa que, né, que luta, que constrói, que agita as massas aí, nas periferias, nas universidades, nos acampamentos, e acendimentos, todos os espaços, aí, né, que possam ouvir nossa voz, e é isso, também, tem uma poesia que depois, aí, a gente, depois, a gente tenta cantar. Pode ir. É, tem uma música, uma poesia também, que essa do André Carlos Rocha, aí, que você recitou, ela, ela está sendo muito usada esse ano, né, como essa ideia, né, de, mesmo em casa, não nos calaremos, então, muitos militantes já recitaram ela, e aí, foi até pedido, ah, recitou o André, então, assim, eu fiz meu TCC e utilizei um trecho da poesia do André, então, eu escrevi sobre o acampamento pedagógico e peguei um trecho da poesia do André, está bem na capa, então, foi assim, não, vou recitar outro também, que a gente sempre recita lá no acampamento pedagógico, e aí, fica para toda a juventude aí, especial a juventude da região amazônica, que sempre faz essa poesia em couro, né, então, a gente sempre faz lá em couro, lá no acampamento. Aqui, sobre vossos peitos, persistiremos, como uma muralha, famintos, nulos, guardiões das sombras, das laranjeiras e das oliveiras, semeando as ideias como fermento na massa. Nossos nervos são de gelo, mas os nossos corações vomita o fogo. E um presente, aqui está o nosso futuro. Então, é uma poesia aí que a gente sempre recita aí para denunciar, né, e dizer que nos cabe também lidar para todo mundo ouvir a denúncia, né, de que temos assassinados em todos os espaços, seja lá na periferia, seja no campo, na cidade, então, é necessário fazer esse ato através das linguagens artísticas, então, é importante se apropriar das linguagens aí nesse ato de agitação e propaganda. Sim, e tem uma outra poesia aqui, que é uma poesia que traz muito forte a memória do Ozeal Alves, que é uma poesia, assim, muito marcante, pelo menos para nós, do Levante Marabá, porque a gente sempre utiliza, a gente traz muito essa memória, esse processo, quando a gente vai fazer as nossas jornadas socialistas, a gente sempre traz essa trajetória do Massacre de Eldorado dos Carajás como uma luta, né, importante nesse processo de construção aí da identidade do povo, né, dessa relação com a luta pela terra. E aí, eu queria trazer um pedacinho, na verdade, desse poema, que o Alan sabe qual é, né, mas que é muito forte também. Debaixo das lonas pretas, no curso de formação, ou já nos assentamentos, quando se canta uma canção, ou num instante de silêncio, Oziel está presente, porque a gente até sente o pulsar do seu coração. Então, essa poesia, pode falar. Oziel está presente, pois a gente até sente o pulsar do seu coração. Um legado enorme aí que nós temos que se apropriar, assim. Você vai tentar cantar a música? Bora! Qual música? Vamos cantar uma música para a juventude aí, né, estamos aqui no nosso acampamento da juventude aqui, todo mundo está esperando. Qual é que a gente vai cantar? Está muito falhando a internet, está meio oscilando, aí acho que se a gente tentar cantar junto, vai dar, sabe? Tá, então canta a música para a gente do... Aquela música que é muito marcante, assim, do Arroz do Cacho, Feijão Florio, acho que é muito, muito marcante, assim, nos acampamentos da juventude. Eu não sou muito cantor, mas eu vou tentar aqui cantar e mandar beijo para todos, né, antes de finalizar a live, já está quase chegando o final. E, gente, cante, denuncie, a juventude tem que estar organizada, e é isso, se não sabe fazer arte, arte, publica quem faz aí, que com certeza você vai estar, né, propagandeando aí um projeto que a gente acredita. Arroz deu, cachio, feijão, florio, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz deu, cachio, feijão, florio, milho na palha, coração cheio de amor. É isso. Que lindo, que lindo, que lindo. Olha, estão pedindo nego na go, gente, meu Deus, socorro. Enfim, tem inúmeras músicas, né, que a gente utiliza. Vai que você vai finalizar. Tem inúmeras músicas aí que a gente utiliza do nosso acampamento, nesse acampamento, né, da Juventude Sem Terra. E aí, assim, tem muitas paródias também que o Levante construiu, né, que precisa de um, precisa do aporte aqui da batucada para mim cantar, né, enfim, as paródias. não dá muito para cantar as paródias, assim. Ah, eu acho que a gente vai caminhando aqui. A gente vai caminhando aqui para encerrar mesmo, né, essa live foi muito importante, assim, eu acho que compartilhar essas experiências que a gente tem aqui no estado do Pará, assim, com todo mundo e dizer que é uma experiência do Levante, assim, né, uma experiência do Levante junto com o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra, né, então, estar podendo compartilhar isso, assim, com essas pessoas que estão assistindo, assim, é muito, muito importante, assim, mesmo para a gente, né, e a gente está ocupando esse novo espaço, assim, esse novo espaço de formação, de propaganda do nosso projeto, assim, muito feliz mesmo, de verdade. E aí, eu agradeço, assim, imensamente o Alan que aceitou estar presente, que aceitou trazer esses elementos, né, que ele trouxe, essa história, assim, deu uma aula aqui para a gente, né, o Alan é um querido, assim, formado em educação no campo, né, então, ele é uma pessoa, assim, muito importante, assim, que a gente guarda com muito carinho, assim, enquanto Levante, que o MST também cuida, assim, com muito carinho, do Alan, assim, então, muito obrigada, Alan, de verdade, assim, por sua contribuição, assim. Obrigado, é um prazer, e aí, né, o acampamento pedagógico, ele está aberto para todos que queiram participar, aí, para os artistas, para os nossos companheiros, aí, que queiram participar, então, de 10 a 17 de abril do ano que vem, aí, o 15º acampamento pedagógico da Juventude, José Alves Pereira. Abração para todos, aí, que estão comentando, aí, o Júnior, que está lá no Goiás, né, que era um companheiro do nosso da 17 de abril, também, que construiu sempre esse acampamento, e hoje está morando lá no Goiás, então, abração, aí, para a Nieves, para a Diana, para todo mundo, aí, do coletivo de Juventude e da Via Campesina. Isso, um beijo para a Marabá, que está em peso, aqui, assistindo a nossa live, né, obrigada, Marabá, Estado do Pará, a Eliton, Sergiane, Vinícius, Jenny, Geisa, enfim, o Wesley, e todos os companheiros, aí, que estão acompanhando a nossa live, tá, assim, muito obrigada, e tem a Juventude, aí, do Ceará, tem a Juventude de BH, tudo aí, muito, galera, muito afinada, né, assistindo e compartilhando dessa experiência, né, será que eu canto, né, o Nagô, meu Deus, socorro, Eu vou tocar minha viola, eu sou um negro cantador, eu, 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 o negro dança, deita e rola, lá na senzala do Senhor, dança e negro na gol, 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 ou, 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 enfim, tem uma outra música também, que a gente gosta, eu, eu particularmente adoro, eu acho que é uma paródia, que foi construída, em conjunto, né, com o MST, é, como é que é, eu sei que é assim, e para plantar direito, tem que ser com a enxadinha, com a enxadinha, com a enxadinha, e vai plantando, vai plantando, e a Fabinha, a Fabinha, a Fabinha, depois vai, depois vai colher, para a gente comer, depois vai colher, para a gente comer, plantando, 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 então, tem, tem outras, várias, outras paródias, assim, que a gente construiu ao longo do tempo, aí a gente também, né, tem aquela, aquele rap, né, do Levante, que fala um pouco, né, dessa ligação, da juventude do campo, e da cidade, é, então, assim, é bem, bem legal, não vou recitar ele agora aqui, né, não vou lembrar todo, mas, depois procurem, assim, acompanhem as redes sociais do Levante, acompanhem as redes sociais do MST, da Juventude, também Sem Terra, do Pará, que está saindo, assim, materiais muito ricos, assim, muito bons mesmo, é, são, mas, falando sobre, a gente está aí, o MST está com a websérie, né, a Farsa da Justiça Burguesa, então, procurem lá no YouTube, está lançado ali pelo YouTube do Estudo de Cena, e está muito bacana, assim, acompanhem, tem uma história, assim, profunda, assim, do que é essa construção da Campa Mensa, e essa, relação, assim, com o teatro, né, com essas expressões, é, artísticas e culturais, então, acompanhem as nossas redes, nós do Levante Pará também, temos um vídeo, que a gente construiu ano passado, da nossa experiência no Acampamento da Juventude, então, um pouco de imagens nossas, assim, só um pouquinho, assim, que dá para vocês, minimamente, se sentirem mais próximos, né, desse espaço, já que a gente só vai poder estar juntos mesmo, nesse acampamento, ano que vem, né, então, acompanhem as nossas redes, é, eu também acho que tem que rolar uma live só de paródia, é verdade, e é isso, gente, vamos, né, finalizando, agradecer aqui o companheiro, Alan, agradecer todo mundo que teve aqui presente, né, e é isso, brigadão, gente, um beijo aí para vocês, Juventude que ousa lutar, constrói o poder popular, é isso, Juventude que ousa lutar, constrói o poder popular, pátria livre, venceremos, é isso, gente, um beijo, tchau, tchau. Tchau.